Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Brasil envia um milhão de reais à Organização Mundial de Saúde e 15 toneladas de kits de medicamentos para ajudar países da África que estão com casos do vírus ebola. Inflação em julho fica em 0,01% e tem o melhor resultado desde 2010. E ainda, concurso vai selecionar 50 projetos inéditos de aplicativos e jogos de interesse público. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!